Atenção quadrilha! Atenção quadrilha! Atenção senhor marcador! A partir de agora, que comece o show! Atenção quadrilha! Atenção quadrilha! Atenção quadrilha! Atenção quadrilha! Atenção quadrilha! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero ser a guerra de servalho, não quero saber se meu quer, como Esferalho está idosoo. Eu quero ser a guerra de servalho, não quero saber se meu quer, como Esferalho está. 4, 1, 2, 3, 3, 4 1, 2, 3, 3, 3, 4 Så, 1, 2, 3, 3, 4 1, 3, 4 1, 3, 2, 3 Música 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 Música